Hoje já estamos comemorando antecipadamente Santa Bárbara, Virgem e Marte dos primeiros séculos do cristianismo, como todos os anos na festa dela eu sempre tenho falado e com vocês também já devem ter com certeza lido nos nossos sites a história da sua vida e em tantas vezes também que eu já contei a vida dela aqui que foi gravada em cenáculo e que vocês já assistiram e vendo o começo do cristianismo nesse filme que a gente acabou de ver de São Pedro e também de tudo que nós já conhecemos dos santos mártires, Santa Bárbara, Santa Luzia, Santa Águeda, podemos deduzir, podemos concluir que verdadeiramente para que a fé católica chegasse onde está hoje, mais de dois mil anos depois do seu início, ela teve que percorrer uma longa estrada, uma longa estrada asfaltada pelo sangue dos mártires, pelo sangue dos confessores, pelo sangue dos santos. Hoje é muito fácil ser cristão, é muito fácil ser católico, dizer que se tem fé, depois das grandes catedrais, depois que temos já uma fé enraizada, uma fé propagada, que há uma estrada já pavimentada por mais de dois mil anos de sofrimento, de doação e de martírio dos santos e dos mártires. Mas naquela época não era assim, né? Naquela época ser cristão era um risco, era um risco para você, para a sua família, para todos. Era um tempo em que a fé tinha que ser heróica, porque quem não tinha fé heróica, não tinha um amor heróico, não conseguia perseverar, não conseguia professar a sua fé, não conseguia manter a sua fé até o fim. E foi nesse tempo que Santa Bárbara nasceu, filha de um rico, nobre, né? Da Nicomédia, desde pequena, uma menina muito inteligente e que possuía uma rara beleza. E por causa dessa rara beleza que Santa Bárbara tinha, foi que seu pai, para mantê-la longe dos olhares e também da cobiça, né? Das outras pessoas, dos jovens da época, ele mandou construir uma grande torre para que sua filha vivesse nela. E quando a torre estava para ser terminada, o seu pai, o pai de Santa Bárbara, de Óscuro, fez uma viagem de negócios e ela então aproveitou para mandar os pedreiros, além das duas janelas que seu pai havia mandado fazer na torre, aproveitou para mandar os pedreiros fazerem uma terceira, para assim, com aquelas três janelas, honrar a Santíssima Trindade. Ali dentro daquela torre, sobre as ordens de Dióscuro, Bárbara foi educada por um professor que na verdade era um religioso, era um sacerdote, era um missionário da época que havia chegado por ali disfarçado de mercador. E ele então, sendo mestre, professor para Bárbara das ciências da época, filosofia e tudo mais, ele notando que ela tinha um grande desejo de conhecer o verdadeiro Deus, de conhecer quem é que era que havia criado tudo o que existia, porque ela já havia estudado, conhecido os deuses do Império Romano, os deuses pagãos, mas ela não os achava convincentes ao ponto de acreditar que eles haviam criado tudo o que existia, porque eram deuses cheios de defeitos, tinham os mesmos defeitos humanos, eram deuses que não podiam fazer nada por si mesmos e por isso ela não acreditava que eles haviam criado tudo o que existe. E então ela começou a interpelar o seu professor, perguntando de onde tudo havia saído, o mundo, as coisas, os astros, as criaturas, as pessoas, de onde tudo veio. E então o seu professor, que na verdade era cristão, vendo que ela tinha verdadeira sede de conhecer a verdade, começou a falar para ela do Deus dos cristãos, da Santíssima Trindade, do Deus que havia criado tudo do nada, tirado tudo do nada e dado o ser a tudo o que existe, e ao mesmo tempo ele aproveitou para falar para Bárbara do Filho de Deus, de Jesus que havia vindo ao mundo para salvar o mundo, nascendo da Virgem Maria. E foi então que Bárbara sentiu no seu coração, que finalmente ela havia encontrado a verdade, finalmente ela havia encontrado aquilo que a sua alma tanto buscava, a verdade, aquela verdade da qual São Pedro também falou tanto nesse filme, a verdade que é a única coisa capaz de dar a paz para o coração do homem. Quando seu pai de Óscuro voltou da viagem, Bárbara começou a falar para ele, como era uma inutilidade adorar os deuses do Império Romano, porque eles não eram verdadeiros e nem podiam salvar ninguém. De Óscuro pensou que pelo fato de Bárbara, haver ficado presa tanto tempo na torre, que isso talvez tivesse deixado Bárbara um tanto, com as ideias um tanto confusas. Então ele pensou em liberá-la de dentro da torre, e fazer com que ela, desse a ela a liberdade de ela escolher amigos, ter amigos, conversar com amigos, com os jovens e sair para poder se entreter um pouco e assim voltar a ser uma jovem que vivesse, que vivia de acordo com os padrões dos jovens pagãos da sua época. Ela aproveitou essa liberdade que o pai lhe deu para então encontrar às escondidas os jovens cristãos, junto com o seu professor. E ali então, eles terminaram de transmitir para ela a fé católica. E ela, então, foi batizada, e como naquele tempo, né, tudo era feito às escondidas, o cristianismo era todo vivido e feito às escondidas, não havia igrejas, não havia missas, não havia liberdade para ninguém ser católico naquela época, né. Quem era católico era preso e morto, não tinha outro fim. Então, Bárbara podia se encontrar com eles de quando em quando, e a fé era vivida, as escondidas, né, por cada um, na medida do possível, em casa. E era assim que ela também, naquela época, teve que fazer. Quando seu pai determinou dar a sua mão, né, em casamento a um jovem nobre, rico, daquela região, Bárbara finalmente revelou a seu pai que ela não só havia se tornado cristã, católica, havia sido batizada, mas que ela tinha feito mais do que isso. Ela tinha consagrado a Jesus, a sua virgindade, tinha dado a Jesus todo o seu coração, toda a sua vida, e não queria ser de mais ninguém a não ser de Jesus Cristo. não queria ter outro amor no seu coração, senão o amor de Jesus. E seu pai, quando ouviu aquilo, ficou mais do que furioso, porque ele desprezava o catolicismo, mais do que tudo, desprezava o cristianismo, mais do que tudo na vida. Ficou furioso de ódio, e pegou numa, na sua espada, para poder, ele mesmo, dar um golpe na filha. Mas, milagrosamente, Jesus fez com que a parede da torre onde Bárbara estava, se abrisse, e ela conseguiu fugir. E então foi, embrenhando-se por uma floresta, até encontrar uma gruta, onde ali, ela se refugiou. O pai, procurou por ela, incansavelmente, por todos os lugares. E foi então, que uns pastores, que a tinham visto passar, indicaram ao pai, a gruta onde ela estava. E lá, ele a encontrou, e a arrastou consigo, para a cidade, para ele mesmo, denunciá-la, ao imperador, marciano. Diante do imperador, indagada, se ela era cristã, se ela era católica, de verdade, Bárbara, não hesitou. Ela, confessou, sinceramente, e corajosamente, que era cristã, que era católica, que havia dado, seu coração, totalmente, a Jesus Cristo, que tinha consagrado, a ele, a sua virgindade, e que ela, não tinha, outro Deus, outro Senhor, na terra, que não fosse, o seu Jesus. E, para ela, não havia, outra vida, senão, a vida vivida, em união, com Jesus. Primeiramente, com lisonjas, o imperador, tentou, dissuadir, Bárbara, da sua, ideia fixa, de ser, cristã, e de ser, seguidora de Cristo. Dizendo, para ela, que ela era, muito nobre, que ela era, muito bela, que ela era, muito inteligente, muito culta, muito sábia, que ela, não deveria, andar misturada, com cristãos, que eram, uma gente, inferior, de segunda, classe, que ela, não devia, se misturar, com essas pessoas, que seguiam a Jesus Cristo, e que não tinham nada, que não eram nada, que não, que na sociedade, não tinham valor nenhum, que ela devia, andar com os nobres, que ela devia, andar, com as pessoas, iguais, a sua, a sua linhagem, a sua condição, superior. Bárbara, então, disse, que para ela, não havia, maior honra, do que servir a Jesus Cristo, o seu Deus pobre, carpinteiro, e que tinha, morrido crucificado, que para ela, não havia, honra maior, do que ser cristã, e que a sua, verdadeira nobreza, não era a nobreza, dos títulos romanos, nem da sua posição social, mas sim, a nobreza, de ser serva de Cristo, de ser sua discípula. O imperador, então, passou para as promessas, prometeu a Bárbara, muitas riquezas, multiplicar, as suas riquezas, os seus bens, dando-lhe joias, vestidos, e prometendo a ela, uma vida, fulgurante, uma vida, um futuro brilhante, um futuro radioso, se ela, renegasse a Cristo, renegasse a fé católica, deixasse tudo aquilo de lado, e, adorasse, os deuses do império, e fizesse, tudo que ele dissesse a ela, ela, então, renegou a tudo, disse que, as suas verdadeiras joias, eram as virtudes cristãs, que ela trazia em sua alma, que o seu futuro radioso, que ela queria para si, era a vida, era o futuro, ao lado de Cristo, e que todas as riquezas, e bens da terra, para ela, em vista, do amor de Jesus, não eram nada, não significavam nada, não valiam nada, e se ela tinha que escolher, entre o amor de Jesus, e entre o amor das coisas vãs, desse mundo, ela estava pronta, a renunciar a todas as coisas vãs, desse mundo, para possuir, o amor de Cristo, aqui, eu quero fazer, uma pequena pausa, para falar, sobre a grandeza, do amor de Santa Bárbara, que foi o que fez, com que ela se tornasse, esta mártir, esta santa, tão extraordinária, e tão gloriosa, que ela é, o que a levou, a desprezar, tudo que existe, no mundo, todas as suas possibilidades, de ser feliz, de ser grande, de ser gloriosa, de ter uma vida maravilhosa, para aceitar, sofrer, por causa de Cristo, o que a levou, a desprezar, até o matrimônio, a desprezar, o amor da carne, o deleite da carne, o sexo, do qual, tanto a gente, não consegue, se libertar, nessa vida, e ela, com tanta facilidade, conseguiu, por isso de lado, como, uma pessoa, que pega, uma palha, uma vassoura, e põe, aquilo de lado, o que fez, com que ela, conseguisse, ser tão livre, interiormente, o que é, que deu a ela, esta força, extraordinária, essa coragem, extraordinária, para ser, diferente, sem ser louca, e anormal, mas, o que é, que deu, para ela, essa coragem, essa força, de ser, diferente, de todos os jovens, da sua época, o que fez, com que ela, com que essa jovenzinha, tivesse a coragem, de, olhar, para tudo, que os outros seres humanos, prezavam tanto, e reputar, tudo isso, por nada, e escolher, Jesus, foi o amor, essa chama, que até nesse filme, aí, eu gostei muito disso, nesse filme de São Pedro, falou muito, dessa chama, uma chama, que arde, dentro de você, e que faz, com que você, se dê, todo a Cristo, se entregue, todo a Jesus Cristo, se entregue, todo a Deus, essa chama, que faz, com que você acredite, com que você, sinta o amor de Deus, com que você, entregue, toda a sua vida, todo o seu ser, a esse amor de Deus, era esta chama, que Santa Bárbara, tinha dentro dela, e que fez, com que ela, renunciasse, até, ao lícito, era lícito, casar, se ela, casasse direitinho, com um jovem cristão, um jovem católico, convertido, como ela, até era lícito, era permitido, isso não era pecado, mas, o que é que, fez com que ela, até isso, ela, deixasse, para lá, a chama, a chama, do amor de Deus, essa chama, que, quem tem, quem a sente, ardendo, dentro do peito, essa chama, faz com que, a pessoa, olhe para, todo o resto, e ela, diga, tudo isso, ainda, é menos, é inferior, do que essa chama, que eu tenho aqui, dentro do meu peito, e eu não troco, esta chama, que eu tenho, que eu possuo, pela chama, dos outros, amores, terrenos, de jeito nenhum, não troco, é por isso, que tem algumas pessoas, algumas almas, ainda hoje em dia, são raras, mas, é por isso, que ainda existem almas, hoje em dia, que tem a coragem, de viver, não só, não só, a castidade, como o celibato, como a consagração, total a Deus, sem deixar, de serem normais, e sem serem, infelizes, por isso, sabe por quê? Porque essas pessoas, tem a chama, a chama, do amor divino, e por que, que os outros, não entendem, quando um jovem, ou uma jovem, decide, ser todo de Cristo, toda de Cristo, consagrar, sua virgindade, a Cristo, viver, só, para Cristo, para servir, a Cristo, doar, sua vida inteira, a Cristo, por que, que o resto, das outras pessoas, não entendem, e por isso, atacam, quem vive assim, porque eles, não tem, a chama, do amor divino, e por que, não tem a chama, do amor divino, porque são cegos, e por que, são cegos, porque, não quiseram, abrir seus olhos, para verem, essa verdade, para verem, essa chama, porque essa luz, dessa verdade, está, as claras, para todos, Jesus, não fez, nada escondido, nada oculto, em Jesus, não tem nada, de ocultismo, tudo que ele fez, foi as claras, para todo mundo ver, tudo que ele falou, tudo que ele, Nossa Senhora, falaram, e fizeram, foi para, todo mundo ver, e se enxergar, entender e seguir, por que não enxergam, por que não quiseram, ver essa luz, se quisessem, ter visto essa luz, teriam visto a verdade, e ao ver a verdade, teriam recebido, em seus corações, também, a chama, a chama, do amor divino, que quando, se acende, num coração, esse coração, arde, com essa chama, e as chamas, dos outros, amores vãos, desse mundo, perdem, a força, perdem, o poder, por que que uma pessoa, por que que uma alma, se entrega, a chama, dos prazeres, desse mundo, ou das coisas, vãs desse mundo, dos amores, da terra, né, porque a chama, do amor divino, nela, está apagada, ou então, está muito fraca, então, a outra chama, tem mais poder, quando a chama, do amor divino, está, forte, vibrante, viva, dentro de uma alma, o demônio, pode até vir, oferecer, para essa alma, a chama, dos prazeres, dos amores, terrenos, mas como a chama, do amor divino, é mais forte, a chama, do amor divino, vence, a chama, dos amores, terrenos, esta chama, arde, com maior ou menor, intensidade, dentro de você, na medida em que você, deseja, este amor, se abre, a este amor, e foge, dos outros amores, que competem, com este amor, e foi isto, que Santa Bárbara fez, Santa Bárbara, quando conheceu, a verdade, quando conheceu, o amor divino, e começou a sentir, esse amor divino, essa chama, dentro dela, o que é que ela fez? Ela, fechou, o seu coração, para todas, as outras, chamas, de amores, vãos, e terrenos, que poderiam, dentro do seu coração, lutar, e competir, com a chama, do amor divino, ah, mas será que então, ela não tinha medo, que a chama, do amor do mundo, fosse mais forte, que a chama, do amor divino, por isso que ela tinha medo, ela fugia? Não, não era medo não, era, era prudência, porque ela sabia, que a chama, do amor divino, é dada ao coração, que a quer, que a busca, é verdade, mas este amor, é ciumento, e este amor, também, tem que ser, cuidado, e avivado, pela pessoa, que o tem, todos os dias, se a pessoa, se oferece, se expõe, a tentação, da chama, do amor do mundo, ela mesma, desmerece, a chama, do amor divino, e corre o risco, de perder, este amor divino, que a escolheu, e que entrou, dentro dela, então, por prudência, que Santa Bárbara, tinha muito bem, sabedoria, prudência, temperança, ciência, inteligência, sabedoria, todas essas virtudes, ela tinha, em grau, imenso, por causa, dessas virtudes, que lhe diziam, Bárbara, foge do amor do mundo, caso contrário, tu mesma, te exporás, ao risco, de perder, o amor divino, e assim, voltar a ser, escrava, do amor terreno, então, ela, deu ouvidos, a prudência, e ela, por isso, fugiu, de tudo, que pudesse, fazer, com que a chama, do amor divino, se apagasse nela, e ela, voltasse a ser, escrava, do amor terreno, e é por isso, que todos os dias, ela, crescia mais, em pureza, ela, crescia mais, em fortaleza, ela, crescia mais, em temperança, em justiça, em generosidade, em bondade, porque ela, depois da sua conversão, começou a ajudar, os outros, cristãos, que eram escravos, que eram cativos, que eram pobres, doentes, ela, levava a palavra de Deus, e levava o conforto, também, a todos, quantos, ela podia, então, praticou, o amor a Deus, e o amor ao próximo, todos, em grau, perfeitíssimo, e era por isso, também, que, viver, a castidade, né, o celibato, a virgindade, para ela, não era fardo nenhum, não era peso nenhum, porque era, para ela, uma alegria, era um dom, que ela fazia, a Jesus, todos os dias, né, tem gente, na nossa sociedade, de hoje em dia, que acha, insuportável, a ideia, né, de um jovem, uma jovem, que se consagra, completamente, a Deus, e vive sem sexo, vivendo a castidade, a virgindade, achando que isso, é um tormento, é um suplício, pelo contrário, é a coisa, mais linda, que existe, é a coisa, mais deliciosa, que existe, porque, enquanto os outros, seres humanos, entregam, né, o seu, a flor, da sua, da sua, sexualidade, a outro homem, a outro, ser humano, a alma, consagrada a Deus, entrega essa flor, ao próprio Deus, que é o autor, da sexualidade, enquanto, que, os outros, seres humanos, né, entregam, a sua sexualidade, ao outro, para, agradar o outro, e assim, ao mesmo tempo, se prende, ao outro, a alma, consagrada a Deus, entrega a sua sexualidade, a Deus, e se prende, unicamente, a Deus, e por isso, ao se prender, unicamente, a Deus, se torna, livre, interiormente, e exteriormente, de todo, e qualquer, outro vínculo, com as outras criaturas, claro, né, que há vínculos, que não se destroem, como o vínculo, do amor fraterno, né, certos vínculos, também, familiares, isso existe, mas, aquele vínculo, né, especial, que une, uma criatura, outra criatura, pela sexualidade, a alma, consagrada a Deus, não tem isso, ela é livre, e esta flor, ela entregou, completamente, a Deus, por isso, é livre, é toda de Deus, é só de Deus, é como um lírio, que mesmo, entre as outras, estando entre as outras, flores, do campo, entre os espinheiros, e as pedras, né, esse lírio, é único, pela sua brancura, e pelo perfume, que ele esparge, quem já, colheu lírios, no meio do campo, no meio do mato, sabe, que o mesmo lírio, estando ali, às vezes, rodeado de mato, encoberto de mato, de espinhos, de espinheiros, de galhos, e tudo, você, facilmente, o encontra, porque ele, exala, um perfume, único, inconfundível, e seguindo, o perfume do lírio, você chega, exatamente, onde ele está, e assim, também é, a alma virgem, a pessoa, consagrada, totalmente, a Deus, como Santa Bárbara, o seu perfume, é único, e Jesus, sabe, distingui-lo, entre, milhares, e milhares, de outras almas, ele sabe, qual é, aquela alma, que se deu, totalmente, completamente, a ele, e que o preferiu, né, a todos, e Jesus, também, sabe, portanto, preferir, esta alma, que mais o preferiu, uma pessoa, quando se casa, com a outra, uma moça, quando se casa, com um jovem, o que é, que ela faz, quando ela aceita, se casar, com aquele moço, ela excluiu, todos os outros homens, por causa, daquele, que ela preferiu, não é assim, e quando um moço, se casa, com uma moça, a mesma coisa, ele excluiu, todas as outras mulheres, por causa, daquela, que ele escolheu, claro, que hoje em dia, na prática, não é mais assim, né, o homem, está dizendo, sim, para a moça, ali no altar, e já está pensando, né, em pular a cerca, na semana que vem, mas antigamente, não era assim, né, o moço, quando se casava, e dava o sim, para uma moça, ele excluía, todas as outras, por causa daquela, né, hoje, ele é capaz, de excluir a esposa, por causa das outras, né, então, quando uma pessoa, se casa com a outra, ela exclui, todas as outras, por causa daquela, que ele escolheu, uma alma, uma pessoa, que se consagra, totalmente a Jesus, como Santa Bárbara, dando a Jesus, toda a sua vida, todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu ser, e também o seu corpo, o que é que ela fez? Ela excluiu, todas as outras pessoas, para ser, só de Cristo, só de Deus, só de Nossa Senhora, então, por isso, Jesus, sabe preferir, aquelas almas, que o preferiram, a todas as outras, e era por isso, que ele amava, tanto Santa Bárbara, e era por causa disso, que ele derramava, o seu Espírito Santo, em Santa Bárbara, com toda a profusão, fazendo com que ela, com que o Espírito Santo, gerasse nela, frutos, de virtudes, de amor, de uma beleza, que se irradiava, e conquistava, todos os outros jovens, a sua volta, quanto Santa Bárbara, converteu, ao cristianismo, ao catolicismo, graças ao seu testemunho, graças a beleza, graças, aquela luz, aquela pureza, que irradiava dela, e aqui também, é preciso fazer, um pequeno parênteses, até para explicar, vejam bem gente, a virgindade, a pureza, é uma coisa, muito louvável, durante toda a história, da igreja, é claro, que nem todos, podem ser, virgens consagradas, e também, homens, consagrados, se não, as famílias, terminariam, o mundo terminaria, não haveria, propagação, da linhagem humana, e é claro também, que nem todo mundo, não poderia só haver, só casamentos, e não haver, ninguém, que se consagrasse, ao serviço de Deus, se não, como que o catolicismo, continuaria a ser, pregado, ensinado, e transmitido, de geração, em geração, então, as duas coisas, tem que existir, tem que existir, famílias, católicas, cristãs, que vivam, na sua, na sua família, no seu dia a dia, na família, que é, a sede, que é, a sede não, que é a base, né, que é o começo, da vida cristã, de todo ser humano, e tem que haver, também, as almas, consagradas, ao serviço, de Deus, que continuam, propagando, a fé católica, de geração, em geração, se não, acaba tudo, se perde, as duas coisas, tem que existir, mas, é claro, que, uma coisa, não exclui, a outra, e uma coisa, também, não pode ser, confundida, com a outra, ou seja, uma pessoa, que fez um voto, a Deus, né, que se entregou, totalmente, a Deus, não pode, querer viver, como os casados, vivem, e a mesma coisa, os casados, não podem, querer viver, como uma pessoa, que se consagrou, que se entregou, totalmente, a Deus, vive, então, um homem, que não, se consagrou, a Deus, por votos, não, pode, querer viver, como quem, se consagrou, por votos, e um homem, que se consagrou, por votos, a Deus, não, pode, também, querer viver, como um homem, casado, e assim, também, uma mulher, consagrada, a Deus, não, pode, querer, ter, o amor, dos homens, como uma mulher, casada, pode, querer, e assim, também, uma mulher, casada, não, pode, querer, ser, toda, de Cristo, Cristo, porque, já é, casada, e já, deu, o seu coração, o seu sim, a um homem, porque, se tentar, confundir as coisas, o que é que vai dar? Confusão, vai dar briga, vai dar separação, vai dar adultério, vai dar um monte, de problemas, então, a mulher, casada, não, pode, se negar, a intimidade, com o seu marido, assim, como, a mulher, consagrada, a Deus, não, pode, negar, a castidade, a Cristo, para, querer, ter, o amor, de um homem, as coisas, não, podem, se, confundir, por isso, é, preciso, primeira coisa, rezar, muito, para, escolher, o seu estado, de vida, eu, me lembro, que, no começo, das aparições, aqui, Nossa Senhora, disse, que as pessoas, deviam rezar, no mínimo, quatro anos, para, saber, qual é a sua vocação, para, começar, para, escolher, o estado, de vida, aqueles, que, queriam, casar, depois, de ter rezado, quatro anos, a fio, só, por essa intenção, aí, então, deveriam rezar, mais, três anos, pedindo, a Deus, que, Deus, mostrasse, qual era, a pessoa, certa, com a qual, deveriam, se casar, e, depois, de, terem rezado, três anos, para, saber, quem é, a pessoa, certa, com a qual, deveriam, casar, deveriam rezar, mais, três anos, para, poder, pedir, a Deus, a graça, da fidelidade, da perseverança, no casamento, que, não é fácil, então, ao todo, dez anos, e, é o que, Nossa Senhora, falou, rezar, dos 14, aos 24, anos, se querem, casar, para, daí, terem a certeza, daquilo, que vão fazer, esse negócio, de casar, a galope, aos 14, 15, 16, 18, 20 anos, sem, terem, rezar, do primeiro, Nossa Senhora, falou, que isso, daí, não dá certo, não dá certo, até, a pessoa, que reza, muito tempo, como ela falou, corre o risco, de, o demônio, atacar, ir contra, aquela família, balançar, o casamento, imagina, então, a pessoa, que não rezou, para casar, né, aí, eu não sabia, e agora, o que eu faço? Agora, reza, pedindo a misericórdia, de Deus, para que Deus tenha misericórdia, né, de você, da sua família, do seu casamento, né, porque, já está feito, não tem mais como voltar atrás, agora, é só misericórdia, de Deus, por isso, que tem que rezar, como Santa Rita fez, como Santa Mônica fez, a gente viu, quanto Santa Mônica, sofreu com, o marido dela, o pai de Santo Agostinho, né, e depois de ter sofrido, tanto com o marido, teve que sofrer, com o filho, por isso, a vida dela, foi 30 anos, de oração, e sofrimento, pedindo, para que a misericórdia, de Deus, né, viesse, em socorro, da família, dela, consertasse, tudo aquilo, na vida dela, e olha, que Santa Mônica, rezava, e era santa, né, imagine, então, quem não reza, e, vai se casando, assim, só, pelo, fator humano, e não, por, Deus, né, que, que não poderá acontecer, por isso, que, a escolha, do estado de vida, é a coisa, mais importante, do ser humano, é o negócio, mais importante, do ser humano, da vida, do ser humano, e no livro, Imitação de Maria, Nossa Senhora, fala muito isso, que, porque, as pessoas, não rezam, não se dirigem, a Deus, para encomendar, para pedir, conselho, em tão, alta, e em tão, decisiva, questão, é por isso, que depois, sofrem a vida inteira, um se tornando, a cruz do outro, porque, não foram buscar, em Deus, né, a sabedoria, o conselho, necessário, para tomar, aquela decisão, e ali, é que vem a pena, né, de não terem, procurado, em Deus, mas, em si mesmos, ou até pior, nas criaturas, o conselho, se deviam fazer isso, ou não, né, e, a, por isso, né, que, cada coisa, cada vocação, deve ser vivida, né, no seu justo lugar, no seu justo posto, na sua justa, é, temperança, né, os casados, tem que viver como casados, né, os consagrados, tem que viver como consagrados, é, e, cada um, deve procurar, na vocação, a que foi chamado, ser santo, né, né, por isso, é um conselho muito útil, que até o próprio São Paulo, que a gente viu nesse filme, né, nossa, fez tão belamente, ele dizia, né, mulheres, não vos negueis aos, aos vossos maridos, porque assim, vós está expondo, os vossos maridos, a tentação do adultério, você não pode querer viver que nem freira, sendo que você já é casada, e assim também, a freira, a moça consagrada, celibatária, ou o moço também, consagrado, celibatário, não pode querer, viver, com uma pessoa casada, porque não foi esse o caminho, que ele escolheu, né, então, se nós vivermos, cada um, de acordo com a sua vocação, e de acordo, com a justa temperança, que tem que haver em todas as coisas, não vai haver confusão, não vai haver motivo para separação, para adultério, para tentação, para traição, e o demônio não triunfará de nós, não triunfará de você, não triunfará do seu casamento, não triunfará da sua família, por que que tantas pessoas terminaram confundidas, e depois até colocar a culpa em Deus e em Nossa Senhora, por que não tiveram o juízo, para viver a sua vocação, de acordo com ela, ou seja, estavam casadas, depois quiseram viver como as virgens mártires, como Santa Bárbara, Santa Luzia, e começaram, né, a rejeitar os seus maridos, aí o que que aconteceu? Ele arrumou outra, né, porque ele casou, para ter mulher, não foi para ter uma freira em casa, para ter mulher, aí ele foi, procurar a mulher na rua, e aí separou de você, e deixou você e seus filhos, e aí você terminou confundida, mas o que que foi que aconteceu? Por que que Deus deixou acontecer isso? Por que que Deus fez isso? Não foi Deus que fez, foi você, que não teve juízo, Deus não mandou você fazer isso, A mulher casada tem que viver como casada, e a mulher consagrada tem que viver como consagrada, então, muitas vezes, né, a gente termina, as pessoas terminam, confundidas, até na fé, mas não é porque a culpa é de Deus e de Nossa Senhora, não, é porque elas não tiveram juízo, sabedoria, temperança, não tiveram a cabeça, no lugar, a fé reta, toda a fé que vai, por caminhos tortuosos, Deus não, não põe freio, não, Deus não apara, como diziam os antigos, né, Deus não fica ali aparando, não, Ele sai da frente, e deixa o carro ir desgovernado até o fim, então, por isso que é preciso, cultivar, uma fé, forte, firme, ardente, sim, mas, coerente, inteligente, equilibrada, e sábia, e, Santa Bárbara, nosso modelo, tinha tudo isso, ela, quando, decidiu, ser toda de Cristo, ela deu um sim, verdadeiro, sincero, e depois, ela foi coerente, com esse sim, que ela deu, ela não ficou, olhando para trás, depois de ter posto a mão no arado, e tanto, não olhou atrás, e tanto, honrou esse sim, que ela deu a Deus, que mesmo diante do imperador, prometendo para ela, joias, multiplicar sua riqueza, sua sabedoria, torná-la, célebre, né, na sua cidade, na sua região, ela, não titubeou, e desprezou, tudo aquilo, por causa, do amor de Cristo, por causa da chama, que ela sentia, dentro, do seu coração, só quem já sentiu, essa chama, dentro de si, pode entender, do que que eu estou falando, porque quando você, sente essa chama, olha, nada mais, para você, vale, como o amor de Jesus, como o amor de Nossa Senhora, como essa chama, que você sente, eu posso dizer isso, por experiência, porque eu já tive, esta chama, dentro de mim, e tenho, essa chama, dentro de mim, e sei, que por ela, vale a pena, deixar tudo, 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 porque nada, se compara, a essa chama, me lembro, que quando eu recebi, essa chama, a primeira vez, foi já, na primeira aparição, de Nossa Senhora, quando eu nem sabia, que era Nossa Senhora, vi só a luz, e ouvi a voz, e já começou, a surgir, dentro de mim, uma sede, uma sede, de oração, uma sede, inexplicável, que eu não sabia, o que que era, parecia que eu sentia, sabe quando você, tem fome, de comer uma coisa, e você não sabe, o que é, você tem assim, aquela fome, de comer uma determinada, coisa, e não sabe o que é, experimenta uma coisa, não é aquela, experimenta outra coisa, não é aquela, de repente, você põe um chocolate, na boca, era aquilo, que você queria, e o seu corpo, agradece você, parece que, seu corpo assim, exulta, né, de alegria, por você ter dado, a ele aquilo, que você estava sentindo, necessidade, eu estava com aquela sede, eu preciso, preciso, de alguma coisa, que eu não sei o que é, e daí, já na tarde, da primeira aparição, eu peguei o terço, e comecei a rezar, e a minha alma, exultou, meu corpo, exultou, de alegria, porque, finalmente, tinha encontrado, aquilo, que ele estava querendo, que a minha alma, estava querendo, e depois, com o passar do tempo, aquela sede, foi se transformando, em chama, em chama viva de amor, a cada vez, que Nossa Senhora vinha, ao ponto, que já no final, do primeiro ano, das aparições, na noite de Natal, como eu já contei, tantas vezes aqui, até aliás, né, agora, na noite de Natal, desse ano, vai fazer, 21 anos, que eu dei o meu sim, a Nossa Senhora, diante dela, sem nem ter, 100% de certeza, que era ela, e que eu podia, confiar nela, e dei o meu sim, totalmente, e quando Nossa Senhora, me pediu, que eu me consagrasse, completamente, a Deus e a ela, vivendo completamente, dedicado a eles, né, para servi-los, aquela chama, que estava dentro de mim, né, imediatamente, me moveu, a dar aquele sim, e eu sabia, o que significava, aquele sim, eu sabia, o que é que comportava, aquele sim, e depois, de todo, aquele tempo, de preparação, quando Nossa Senhora, se identificou, se revelou, e disse que era ela, e que tinha um plano, para mim, e tudo, a cada coisa, que Nossa Senhora, me pedia, a chama, que eu tinha, dentro de mim, me fazia, dizer, sempre, sim, e tudo, que Nossa Senhora, me pedia, quando ela me pedia, pareciam coisas, assim, imensas, que eu, que eu não tinha certeza, né, se eu tinha, força humana, para alcançar, então, de uma certa forma, eu me assustava, um pouco, com a grandeza, dos pedidos, que Nossa Senhora, me fazia, mas a chama, me fazia, dizer, sim, e depois, mesmo sofrendo, para fazer aquilo, que Nossa Senhora, me pedia, porque eram coisas, difíceis, mas a chama, tornava, aquele sofrimento, doce, leve, suave, e até mesmo, gostoso, de sentir, gostoso, de sofrer, por ela, a chama, do amor divino, no coração, faz com que a gente, se entregue, se doe, completamente, a Deus, e mesmo sofrendo, a gente, sente, uma força, que nos move, que nos impele, adiante, como a gente, viu, esta chama, empelindo, São Pedro, São Paulo, todos os outros apóstolos, levando-os, até os confins do mundo, para levar o amor de Jesus, no meio de tantas dificuldades, de tantos problemas, de tantas perseguições, de tantas contrariedades, o que fazia, os apóstolos, irem, avante, em frente, era a chama do amor, e o que faz uma alma, ir em frente, na via da castidade, na via da santidade, na via da consagração, total a Deus, é a chama do amor, se não tiver, essa chama, não vai, não consegue, na primeira, é, contrariedade, na primeira das milhares, que ela vai ter, ao longo da vida, ela já logo, olha para trás, e desiste, a chama, desse amor, quando está dentro da gente, faz com que a gente, olhe para todas as coisas do mundo, e veja tudo, como, é, vaidade, como dizia, salomão, lá no livro da sabedoria, vaidade das vaidades, tudo é vaidade, tudo que há no mundo, é vaidade, a sede da honra, a sede de sermos belos, para que todo mundo, nos admire, nos admire, nos, nos cobiça, e nos deseje, o desejo de, de termos a estima das pessoas, o desejo das honras, e das riquezas, de sermos famosos, de sermos tidos, como pessoas, é, importantes, sábias, e tudo mais, ricas, e tudo mais, sofisticadas, vaidade das vaidades, Eu entendo, o que Salomão dizia, porque ele estava, naquele momento, abrasado, pela chama, do amor divino, era a chama, que fazia lhe dizer isso, e quem tem a chama, dentro de si, também, olha para todas as coisas, desse mundo, e diga, vaidade das vaidades, tudo, é, vaidade, só amar a Deus, com todo o coração, com toda a alma, e salvar a alma, é a única coisa, que interessa, é a única coisa, que verdadeiramente, é digna, e vale a pena, que todos nós, busquemos, procuremos, e a isso, nos entreguemos, de todo o coração, e a pessoa, que tem essa chama, não sei como explicar, ela parece que, é, é penetrada, por Deus, a todo momento, e parece, que ela também, penetra, no amor de Deus, no coração de Deus, a todo momento, não sei direito, como explicar, mas, mesmo durante, o dia a dia, no meio das tarefas, do dia, a alma, parece que, está, numa ligação, permanente, com Deus, parece que ela, ela vislumbra, Deus, como ele é, a essência, do amor, o amor, essencial, o amor, em pura transformação, e ela, ao conhecer isso, a alma dela, inteira, fica como que, transportada, fica que, fica que, como que, elevada, fica como que, pairando, sobre, as coisas, desse mundo, e essas coisas, parece que, já, não há, não aprendem mais, não a, não a cativam mais, a alma, fica como que, é, absorta, imersa, ela, ela parece, que voa, não sei como, mas, parece que, ela voa, é, por cima, do comum, da vida, do comum, das pessoas, e das criaturas, ela parece, que tudo que ela faz, ela faz, transportada, de amor, por Deus, em todas as ações, dela, parece que, transborda, o amor de Deus, transborda, o amor por Deus, e, quando, e até mesmo, quando ela sofre, alguma coisa, por Deus, esse sofrimento, na alma dela, ao invés de, produzir, desânimo, né, desalento, amargura, parece que, tudo redunda, num júbilo, numa felicidade, e numa, numa certa alegria, expansiva, que faz com que, ela ainda mais, é, se volte para Deus, suba para Deus, se una com Deus, mergulhe em Deus, e em Deus, viva, como que, é, imersa, transportada, não há palavras, para explicar isso, para vocês, vocês, porque, só, quem, já, sentiu, os efeitos, da chama, do amor divino, em si, pode entender, isso que eu estou dizendo, e, embora, é, eu me esforce ao máximo, para transmitir a vocês, o que é essa chama, o que sente, a pessoa, que tem essa chama, o que produz, na pessoa, essa chama, todas as minhas palavras, elas vão ser muito pobres, e muito, é, fracas, para descrever, o poder, dessa chama, a única coisa, que eu posso dizer a vocês, é que a pessoa, que tem esta chama, o mundo, não tem poder, sobre ela, e isso, que mostram, às vezes, os filmes, as novelas, que entre, o amor, de Deus, e o amor, de uma pessoa, a pessoa, que está ali, indecisa, ela sempre vai escolher, o amor humano, e não o amor divino, isso é mentira, só faz isso, quem não tem a chama, porque, quem tem a chama, e foi chamado, por Jesus, para segui-lo, mais de perto, para ser uma alma, só dele, essa pessoa, sempre vai escolher, mil vezes mais, Jesus, se ela tem a chama, de verdade, é isso, que ela escolhe, então, o mundo, prega uma mentira, prega, que a chama, do amor divino, é mais fraca, que a chama, do amor terreno, é mais fraca, que a chama, do amor terreno, isso é mentira, a chama, do amor divino, sempre será, mais forte, que a chama, do amor terreno, o que acontece, é que as nossas, crianças, os jovens, de hoje em dia, as famílias, foram treinadas, pelos meios, de comunicação, ateus, a não, olharem, nenhum minutinho, para o amor de Deus, a não pensarem, a não procurarem, esse amor, as pessoas, hoje em dia, foram entupidas, foram, entorpecidas, foram, envenenadas, com, toda sorte, de satisfação, dos prazeres, corporais, dos sentidos, corporais, dos apetites, sensíveis, da natureza, para que assim, entorpecidos, eles nunca, procurem matar, a fome, do amor, que eles tem, na sua alma, em Deus, logo, que uma pessoa, pensa, talvez, se eu voltasse, para Deus, talvez, se eu procurasse, Deus, eu encontrasse, algo, que preenchesse, esse vazio, que eu tenho, dentro de mim, logo, que uma pessoa, pensa isso, o que é, que o mundo faz, bombardeia ela, soterra ela, de, apelos, de, de, de prazeres, para satisfazer, todos, os apetites, sensíveis, para que ela, assim, então, entorpecida, nunca, procure, a resposta, nunca, procure, a saciação, no amor, de Deus, é esse, que é, o plano, do demônio, essa, que é, a tática, do demônio, tanto, é, que, quando, uma pessoa, dribla, todas, essas barreiras, e, ela, chega, no amor, de Deus, o que, que acontece, ela, deixa, tudo, mais, e, se entrega, completamente, ao amor, de Deus, ao amor, de Jesus, não vê os apóstolos, né, Mateus, era cobrador, de impostos, São Pedro, era pescador, o outro, era, não sei o que lá, né, tinham, até, família, São Pedro, era casado, quando Jesus, chamou ele, né, não tinham, filhos, a mulher, de São Pedro, praticamente, assim, digamos, se tornou, como que, uma religiosa, né, depois, que, conheceu Jesus, houve, uma conversão, profunda, na família, de Pedro, e Pedro, né, deixou tudo, para seguir a Jesus, todos os outros apóstolos, fizeram o mesmo, né, eles deixaram tudo, aquilo que era, mais importante, para eles, e, seguiram Jesus, né, claro, que o caso deles, foi um caso especial, né, mas, é, é isso que acontece, quando uma pessoa, encontra o amor de Deus, as coisas do mundo, não tem mais poder, sobre elas, de, prender, atrair o coração delas, porque o coração delas, é atraído, pelo amor divino, pertence ao outro, e todas as almas, que já, tiveram essa experiência, do amor de Deus, desse amor sublime, poderosíssimo, invencível, todas as almas, que já conheceram, sentiram dentro do coração, a força da chama, do amor de Deus, todas estas almas, elas, seguem, Jesus, seguem Nossa Senhora, com amor, e com alegria, com júbilo, e mesmo na cruz, e no sofrimento, esse sofrimento, pelo, pelo poder, pela ação, dessa chama divina, que é o Espírito Santo, na alma, mesmo o sofrimento, se torna, para essa alma, um combustível, para que a chama, queime, ainda mais, de amor por Deus, não faz muito tempo, uma pessoa, me perguntou na internet, assim, se eu era padre, eu mandei lá, uns links, uns filmes, para a pessoa, a pessoa me perguntou, se eu era padre, falei assim, não, não sou padre, no modo, como convencional, como você, talvez, pode estar pensando, mas eu sou consagrado, a Deus, a Nossa Senhora, assim, assim, assado, e resumindo a história, apontei, que há 21 anos, vivo totalmente, consagrado a Deus, e a Nossa Senhora, aí a pessoa perguntou assim, mas como você consegue, você não sente falta, de ter assim, uma vida normal, como a das outras pessoas, de ter um relacionamento, com as outras pessoas, tem, como é que você aguenta, falei assim, é por causa da chama, da chama que eu tenho dentro de mim, essa chama queima aqui dentro, há mais de 20 anos, e é essa chama, que me faz, querer, só o amor de Deus, e só o amor de Nossa Senhora, e essa chama, produz em mim, felicidade, alegria, júbilo, liberdade, essa chama, me faz feliz, aí, a pessoa respondeu assim, agora entendo, porque então, que nas mensagens, Nossa Senhora, fala que tanta, fala que gosta tanto, de você, você a preferiu, então é lógico, que ela, prefira você também, as outras pessoas, prefira mais, que as outras pessoas, falei assim, é, é isso mesmo, é assim, que o amor de Deus funciona, ele prefere, aqueles que o preferem, aos outros, e aí, ela perguntou, mesmo eu sendo uma pessoa comum, eu posso sentir, essa chama? Eu falei assim, claro que sim, de acordo com a sua vocação, a qual Deus te chama, você pode sentir, mais ou menos, esta chama, basta você abrir o seu coração, basta você deixar ela, entrar no seu coração, e, realizar em você a obra, aí ela disse, então eu quero, você fala, que é tão bom, sentir isso, que eu também quero, quero esta chama, e é isso, quando uma alma, tem essa chama, dentro dela, ela irradia, isso, de todo ser, a vida dela, e faz com que outras pessoas, percebendo, né, os efeitos, benéficos, que essa chama, produz na alma, esta chama, faz, com que as outras pessoas, queiram também, ter, esta chama, no coração, e na alma delas, e foi isso, que Santa Bárbara, com a sua vida, também fez, ela fez com que, milhares de pessoas, quisessem ter, essa chama, e uma delas, quis também, ter essa chama, e dar a vida, por Jesus, como Santa Bárbara, na hora do martírio, de Santa Bárbara, como daqui a pouquinho, vou contar, e, diante, do imperador, que primeiro, com lisonjas, depois com promessas, Santa Bárbara, se manteve, ali, firme, irredutível, na sua fé, o imperador, o imperador, o imperador Maximiano, então, mandou, que ela, fosse, flagelada, cruelmente, diante de uma grande, multidão, e, tivesse, os seus seios, cortados, imagine, a dor, que essa jovenzinha, de 18, 17 anos, sentiu, quando, o carrasco, igual fez a Santa Bárbara, a Santa Águia da Perdão, fez também com ela, cortando-lhe os seios, com certeza, você já cortou o seu dedo, cortou o pé, algum cortezinho pequeno, ao longo de toda a sua vida, e sabe, o quanto, dói, por menor que seja o corte, você corre desesperado, para fazer curativo, para pôr remédio, para evitar, que aquela dor se propague, por mais tempo, continue por mais tempo, imagine, então, o que não sofreu, Santa Bárbara, tendo seus seios, cortados, e estando, toda flagelada, por causa da, flagelação, toda chagada, por causa da flagelação, e sendo lançada, depois disso, num cárcere, numa cela, sem remédio, e proibidos os guardas também, de darem água, ou comida, a ela, imaginem a dor, imaginem, o sofrimento, dela, tendo, o seu corpo, todo reduzido, a uma ferida só, ela era como que, uma fonte, que jorrava sangue, sem cessar, e ainda por cima, os carrascos, ainda, salgaram as suas chagas, ainda por cima, salgaram as suas chagas, e durante a noite, na prisão, enquanto ela rezava, renovando, o seu amor a Jesus, os seus votos, a sua fidelidade ao Senhor, ele mesmo, em pessoa, apareceu a ela, com Nossa Senhora, e então, eles, para confundir, o imperador Maximiano, e os inimigos da fé, curaram, completamente, Santa Bárbara, e disseram, que no dia seguinte, quando eles vissem, ela, completamente curada, eles iriam ficar confusos, os seus perseguidores, iriam ficar confundidos, e muitas pessoas, ao verem-na, mais bela que antes, iriam, abrir o seu coração, iriam abrir a sua alma, a fé, iriam ser tocados, e no dia seguinte, quando o imperador, chamou ela de novo, a sua presença, o governador, ela, ela, compareceu, mais bela, do que antes, o governador, esperava, que ela, já estivesse, até morta, e quando, ele a viu, viva, e belíssima, na sua frente, ele, emudeceu, e não tinha palavras, e, entre a multidão, já havia começado, um vozerio, de pessoas, que já estavam, sendo tocadas, pela fé, e começando, né, a pensar, que Bárbara, verdadeiramente, dizia a verdade, e que o Deus, dos cristãos, Jesus, era verdadeiro, e único Deus, e aí, o imperador, vendo, que, iria perder, aquela guerra, e que, a conversão, de muitas pessoas, ali, iria acontecer, mandou, que Bárbara, renunciasse, a fé, de uma vez, por todas, se quisesse, realmente, salvar sua vida, e, ela, mais corajosamente, que na véspera, professou a fé, disse, que não ia negar, Jesus, não ia negar, Nossa Senhora, e que não retirava, nada, do que tinha dito, que ela acreditava, num único, e verdadeiro, Deus, que era o Deus, dos cristãos, ao qual, ela tinha se consagrado, de corpo e alma, e aí, então, foi que, o governador, e o pai dela, cegos, de ódio, e de furor, gritaram, rasgaram as suas vestes, e o governador, então, decretou, a sentença, de morte, de Santa Bárbara, que ela fosse morta, por decapitação, como foi São Paulo, e que fosse conduzida, a um monte, fora da cidade, nua, para ser envergonhada, diante de todos, e lá, recebesse, a pena de morte, e então, o próprio pai, de Santa Bárbara, né, cego de, de ódio, pela, pela fé católica, por Deus, por Jesus, pediu ao governador, a licença, para ele mesmo, cortar a cabeça, da filha, fora do corpo, porque, ele preferia, é, matá-la, do que tê-la, como, católica, como cristã, e o governador, então, embora, até meio, admirado, com isso, deu a ordem, a ele, que fizesse assim, e, por isso, Santa Bárbara, quando estava sendo, conduzida, né, sendo açoitada, sem as roupas, pela cidade, até o lugar, do martírio, foi vista, por uma jovem, que acompanhou, todo o processo dela, os martírios, que ela sofreu, na véspera, e a sua coragem, uma jovem, chamada Juliana, que terminou, de ser tocada, pela, pelo exemplo, de Santa Bárbara, o Espírito Santo, iluminou a sua alma, com a luz da verdade, e ela, então, entrou, na frente, dos guardas, e, diante do governador, professou, né, que acreditava, em Bárbara, que acreditava, que a fé católica, era a única, verdadeira, que acreditava, no Deus, dos cristãos, e que ela, também, como Bárbara, queria, servir, a nosso Senhor Jesus Cristo, queria, entregar-se, completamente, a Ele, e ser, cristã, ser santa, o governador, imediatamente, mandou, que ela fosse, presa, e conduzida, junto com Bárbara, para ser, morta, e, então, num monte, próximo, da cidade, de Nicomédia, as duas, Bárbara, e Juliana, foram, flageladas, por muito tempo, e depois, tiveram, finalmente, o martírio, sendo que, Bárbara, teve, a sua cabeça, cortada, pelo seu próprio pai, de Óscoro, a multidão, vendo aquilo, vendo, os prodígios, que também, na natureza, começava a se manifestar, no momento exato, em que Bárbara, foi golpeada, como, por exemplo, um lírio, que dizem, surgiu do chão, bem no lugar, onde caiu, o sangue virginal, de Bárbara, uma pomba branca, que desceu do céu, e pousou, sobre os corpos, dela, e de Juliana, mortas, e, por fim, uma grande tempestade, que começou, a se formar, exatamente, por cima do monte, onde elas foram mortas, vendo tudo isso, a multidão, deu glória a Deus, muitos se converteram, bateram no peito, e se tornaram cristãos, dali em diante, e o pai de Bárbara, enquanto descia do monte, voltando para a sua casa, cheio de ódio, e de furor, foi atingido, encheio por um raio, que Deus mandou do céu, para vingar a morte, da sua serva Bárbara, e ao mesmo tempo, também, para demonstrar, diante de todos os circunstantes, a verdade, das palavras, da sua serva, da sua Marte, e de Óscoro, caiu ali mesmo, fulminado por um raio, diante dos olhos de todos, esses prodígios, fizeram, com que muitos abraçassem a fé, naquele dia, e foi por isso também, que daí surgiu, o ditado, que diz, que o sangue dos mártires, sempre foi semente, de novos cristãos, cada vez, que um santo, que um mártir, derramava seu sangue, por Deus, ao invés, de a fé, acabar, acontecia o contrário, mais gente se convertia, e assim, Satanás, era derrotado, pelo poder de Cristo, pelo poder da verdade, esta jovem, Marte, da Nicomédia, foi depois, o seu corpo, teve o seu corpo, sepultado, nas catacumbas, depois, de um certo tempo, foi transladado, para Constantinopla, e depois, quando uma princesa, se casou, com um rei russo, ela, a ela foram dados, de presentes, os ossos, de Santa Bárbara, suas relíquias, e ela os levou, consigo, para a Ucrânia, onde até hoje, o corpo de Santa Bárbara, os seus, é, ossos, se encontram, guardados, na catedral, de Kiev, na Ucrânia, é lá que está, o corpo, de Santa Bárbara, até hoje, e, houve, talvez, quem pensasse, né, os inimigos da fé, que o nome, de Santa Bárbara, com o passar do tempo, fosse esquecido, ao longo dos séculos, e a sua memória, seria, completamente, apagada, foi justamente, o contrário, enquanto, os jovens, da sua época, né, que preferiram, o mundo, que preferiram, uma vida mundana, e pagã, desapareceram, na sombra, da história, ela, que preferiu, deixar tudo, por causa, do amor, de Jesus, passou, de século, em século, e o seu exemplo, a sua vida, a sua memória, chegou, até os nossos dias, de hoje, e ela, é uma das santas, mais, conhecidas, e amadas, pelo menos, né, lá no leste, da Europa, no Oriente Médio, e, o seu exemplo, também, no Ocidente, tem sido, uma fonte, de inspiração, uma fonte, de força, uma fonte, de, 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 enlevo espiritual, um modelo, um sol, uma luz, que ilumina, a vida dos cristãos, ao longo, de tantos, e tantos, séculos, de dificuldades, de provações, e de perseguições, que os cristãos, tiveram, e ainda hoje, tem que passar, e essa jovenzinha, que se deu, totalmente a Jesus, totalmente a Nossa Senhora, e que se tornou, uma heroína, uma defensora, uma confessora, da fé católica, ainda hoje, toca o coração, de todos, quantos a conhecem, e faz, com que todos, que a conhecem, a amem, e sigam, o seu exemplo, querendo também, a santidade, Santa Bárbara, eu digo, que é uma arma, infalível, quando se quer, tocar o coração, das pessoas, principalmente, dos jovens, eu sei isso, por experiência, porque, todas as vezes, que eu contava, a vida dela, e de Santa Luzia, principalmente, eu via, os olhos dos jovens, brilharem, de sede, de serem santos, a coragem, dessas duas jovens, fez com que, tantos e tantos jovens, também, quisessem, ser santos, daí, a conseguir, já é uma outra, uma outra história, mas que, pelo menos, eles queriam, queriam, e isso eu via, e era, Santa Bárbara, e Santa Luzia, principalmente, com o seu exemplo, que fazia, com que os jovens, quisessem, seguir, pelo caminho, de Cristo, o caminho, da vida, o caminho, que leva, a salvação, não, o caminho, da perdição, não, o caminho, largo e espaçoso, do mundo, que leva, para longe, de Deus, eu posso dizer, claramente, que é impossível, conhecer, Santa Bárbara, sem amá-la, se a pessoa, conhece, Santa Bárbara, e não sente, automaticamente, aquela chama, da qual eu falava, agora há pouco, dentro do seu coração, se acender, ali, queimar, arder, e dar, uma sede, uma vontade, de ser santo, também, como ela, não sei, o que poderá fazer, com que essa pessoa, sinta, dentro de si, a chama, do amor divino, e a chama, do desejo, de ser santo, de ser santa, como Santa Bárbara foi, por isso, dar a conhecer, Santa Bárbara, é dar a conhecer, não só, a força, o poder, que a palavra de Deus, que a fé católica, teve, e tem, ao longo, de todos os séculos, de resistir, a todas as perseguições, a todas as contrariações, as potências, das trevas, e do príncipe, deste mundo, que sempre tentou, fazer, desaparecer, a fé, da face da terra, mas é também, dar, as almas, dar aos jovens, né, um modelo, encantador, dar, a todas as almas, um sol, brilhantíssimo, que apaixona, que enamora, que seduz, santamente, que nos apaixona, cada vez mais, por Cristo, e por Deus, Santa Bárbara, é, para nós hoje, uma estrela, né, que nos guia, cada vez mais, no caminho, da santidade, e do amor de Deus, é, quem seguir, os passos, de Santa Bárbara, com certeza, será um grande santo, foi assim, com Santa Faustina, que era devotíssima, de Santa Bárbara, e que, amava Santa Bárbara, rezava Santa Bárbara, todos, todos os dias, e um dia, quando Santa Bárbara, lhe apareceu, ela disse até, né, que se ela, não tivesse visto, Nossa Senhora, anteriormente, diria, que Santa Bárbara, era Nossa Senhora, tão bela, esta Virgem Mártir, é no céu, e esta beleza, extraordinária, inenarrável, que Santa Bárbara, tem hoje, no céu, é tudo devido, às virtudes, que ela praticou, aqui na terra, a pureza, o amor, a generosidade, a justiça, a temperança, e sobretudo, né, a perfeita caridade, o amor a Deus, em suma perfeição, o amor, a fé católica, o amor, a salvação das almas, aos irmãos, ela, é também, nossa defensora, veio aqui, nos dar mensagem, já a primeira vez, em janeiro, de 2001, e depois, ao longo dos anos, ela voltou, tantas vezes, para nos dizer, que nos ama, que nos protege, que nos guarda, e que quer ser, como que uma estrela guia, que nos leva, até Deus, até nosso Senhor, até o céu, em segurança, guardando a fé, Santa Bárbara, como São Paulo, né, podia muito bem dizer, eu guardei a fé, combati o bom combate, terminei minha carreira, guardei a fé, guardei a fé, e agora, vou receber a coroa, que está reservada, para aqueles, que combatem, até o fim, quando passou no filme, né, a decapitação de São Paulo, eu me lembrei, nossa, dessa parte, das cartas dele, que eu tinha lido, né, guardei a fé, vou, combati o bom combate, vou agora, receber, a coroa, que está preparada, para aqueles, que perseverarem, que lutarem, até o final, como a gente, entende melhor, o que é que ele, quis dizer, vendo, né, ele sendo, martirizado, e Santa Bárbara, é, podia dizer isto, guardei, a fé, e como, ela é necessária, nesses tempos, que estamos vivendo hoje, para que nós, também, guardemos a fé, hoje, a nossa fé, é atacada, né, de todos os modos, primeiro, pelo demônio, com as tentações, segundo, por nós mesmos, com a nossa natureza corrompida, porque, a nossa natureza corrompida, se opõe a fé, a fé, nos diz uma coisa, a nossa natureza corrompida, diz outra, a nossa fé, nos diz, não faça isso, porque ofende a Deus, a nossa natureza corrompida, diz, faça isso sim, você tem o direito, procure ser feliz, não importa como, faça o que você quiser, Deus não existe, não vai haver, é, consequência nenhuma, para você, a nossa fé, diz, faça isso, porque isso, porque isso, agrada a Deus, a nossa natureza corrompida, diz, não faça isso, porque ao fazer isso, você vai estar, é, cerceando a sua liberdade, você vai estar, é, é, cortando a sua liberdade, você vai estar, se tornando uma pessoa infeliz, que não faz nada, que, que, para ser feliz, que não, não, não dá nada para si mesmo, que se priva de tudo, que se nega a tudo, não faça isso, né, depois, a nossa fé é bombardeada pelo mundo, porque, quando nós vemos, tantas coisas horríveis, que existem no mundo, e isso, eu estou falando, não de pobreza, não de miséria, não de injustiça social, não estou falando de nada disso não, estou falando de coisas ruins, coisas que o ser humano faz, quando ele não está sob o controle de Deus, quando ele não está debaixo da obediência aos dez mandamentos de Deus, né, o ser humano que engana, que trai, que mata, que se prostitui, que rouba, que assassina, que levanta falso testemunho contra o próximo nos tribunais, para poder obter vantagens, para poder tirar do outro o que o outro tem, para poder tirar do outro o dinheiro dele, para poder ver o outro, entendeu, cair na miséria, quando a gente vê, o ser humano que cobiça a mulher do próximo, que comete adultério, que cobiça a terra do outro, a fazenda do outro, a casa do outro, a vaca do outro, o boi do outro, o carro do outro, e faz de tudo, para poder tomar tudo do outro, quando a gente vê, esse mundo, né, cheio, de ódio, cheio de maldade, cheio de todo e qualquer tipo de falsidade, né, você pensa que uma pessoa é tua amiga, e quando você vai ver, ela está, né, pelas suas costas, né, fazendo coisas, contra você, e aí você vê que aquela pessoa, não era sua amiga, coisa nenhuma, era falsa, né, estava, é, fazendo, é, o mal para você, pelas tuas costas, quando a gente vê também, né, a ingratidão, a insensibilidade, a que chegou o coração do ser humano, que não sabe ser grato a ninguém, não sabe ser reconhecido, não sabe ser generoso, não sabe também, se compadecer, do sofrimento, que vê, né, olha só para si, quer só, é, é, preservar e salvar a si mesmo, seu lado, e, não está nem aí, com o bem comum, dos outros, né, do mundo, a salvação dos outros, e não só isso, a nossa fé também hoje é batida, também por aqueles, que deveriam ser como São Pedro, que deveriam guardar a fé até o final, intacta, e não corrompê-la, vocês vejam, São Pedro, negou a fé, não, preferiu morrer, ser crucificado, do que, negar a fé, ou mudar a fé, como ela era, e o que é que nós vemos hoje em dia, vemos aqueles, que mais tinham o dever, de resguardar a fé, negá-la, ou então, lançá-la, aos inimigos de nosso Senhor, aos cães, para eles destruírem, com a fé católica, eu falei, domingo passado aqui, que eu vi, num programa, de entrevista, um padre, sendo entrevistado, né, por um apresentador, e o apresentador, fez assim, vários ataques, a fé, e ele não defendeu, não pôs a mão dele, no fogo, não botou, não se colocou, na reta, para poder defender, a fé não, tentou sair pela tangente, desconversou, e, não defendeu a fé, essa semana, fiquei indignado, li numa revista, né, famosa, aqui do Brasil, é uma matéria, sobre o novo livro, do Papa Bento XVI, onde ele fala, que não houve estrela de Belém, no nascimento de Jesus, foi uma super nova, uma estrela que explodiu, e aquela estrela que os reis magos viram, que conduziu eles até o Belém, onde Jesus tinha nascido, foi uma super nova, né, ou seja, não foi assim, uma coisa milagrosa, que Deus fez, para guiar os reis magos, até Jesus, foi uma super nova, uma coincidência, engraçado, né, só aconteceu aquela coincidência, aquela vez, e depois, nunca mais, teve outra coincidência dessa, e também, no presépio, não tinha, burro, cavalo, não tinha, vaca, não tinha nada disso não, isso aí foi o povo que inventou, e meteu lá no presépio, com Jesus, e Nossa Senhora, e São José lá, presépio, presépio, está tudo errado, não tem nada disso não, mas meu Deus, se era, se está escrito no Evangelho, que Nossa Senhora, envolveu o menino, em faixas, e colocou numa manjedoura, manjedoura é o que? era o coxa, onde os animais comiam, então, se o coxa estava ali, os animais não podiam estar muito longe, e se era uma estrebaria, o que é estrebaria? Estrebaria é lugar de gente, ou é lugar de animal? De animal, então, se era uma estrebaria, é óbvio, que havia algum animal ali, então, como, que, não havia os animais, no presépio? isso aí é o que? É a pessoa que, que quer ser muito intelectual, e lançar Nosso Senhor, lançar a fé, para os inimigos dela, pisarem, para tipo assim, entendeu? Para ver se, agrada a eles, e assim, eles ficam mais amiguinhos, né, do catolicismo, e eu pergunto, foi isso que São Pedro fez? Ele chegou lá diante de Nero, e disse assim, olha aí Nero, você não gosta de Jesus, mas olha, tudo bem, vamos fazer um acordo? Jesus, tudo bem, não é assim, o único Deus, que nem ele falou, não, tudo bem, ele aceita, vamos dizer assim, que Jesus é um dos muitos deuses, combinado? Vamos fazer um acordo? Olha, você deixa a gente adorar Jesus, a gente não fala mais que Jesus é o único Deus, que os deuses aqui do Império Romano, também, valem como ele, são verdadeiros como ele, e assim, a gente faz um acordo, e vive em paz, tudo bem? foi isso que São Pedro disse diante de Nero? Não, ele manteve a fé, o único Deus é nosso Senhor Jesus Cristo, Nero disse, nega isso, senão você vai morrer, ele disse, então eu morro, mas eu não nego que só Jesus Cristo, é o Senhor, e daí deu no que deu, foi crucificado, um Papa verdadeiro, faz isso, e não fica negando a fé, nem em detalhes, e nem também nas esferas mais altas, para poder agradar quem não gosta de Jesus, então a nossa fé recebe hoje em dia, abalos e ataques, até de dentro da própria igreja, que deveria ser a guardiã da fé, e não foi isso que Nossa Senhora disse nos anos 90, falava muito nos cenáculos que eu fazia no meu grupo de oração, que no futuro, a fé ia sofrer um grande abalo de dentro para fora da igreja, e muitos iriam se confundir e perder a fé, por causa dos maus pastores, dos maus padres, bispos e até papas que tivessem, e Nossa Senhora disse que só ia permanecer firme na verdade, quem se deixasse guiar e conduzir por ela, na oração, na penitência, na prática das suas mensagens, e na imitação da vida dos santos, por isso que Santo Afonso Maria de Ligório dizia tanto, que antes de ler a Bíblia, as pessoas tinham que ler a vida dos santos, para que depois, lendo o Evangelho, elas compreendessem o que Jesus disse, já previamente instruídos pelo Evangelho, posto em prática na vida dos santos, por que é tão importante a vida dos santos? Por causa disso, porque são a salvaguarda, da genuína, legítima e pura fé católica, e essa foi uma das coisas, que o demônio mais se esforçou, em tentar tirar, no último século, de dentro da igreja, junto com a devoção a Nossa Senhora, suas aparições, e os escritos dos santos sobre ela, foi a vida dos santos, e as imagens dos santos, tirando os santos para fora, o povo católico perdeu o rumo, quem que eu devo imitar, quem que eu devo seguir, quem é o meu parâmetro, no qual eu devo, mirar o meu olhar, no qual eu devo me prender, e seguir por ali, qual é o caminho, cadê os sinais que indicam para mim, para que lado que eu tenho que ir, o demônio tirou isso, de dentro da igreja, e foi uma das obras, em que ele mais foi bem sucedido, graças aos maus pastores, bispos, padres, até papa, que não impediu isso de acontecer, então, por isso que Nossa Senhora fala, que a apostasia, do tempo que nós vivemos, é a mais trágica da história da humanidade, porque, não é só o veneno do erro que é ensinado, o antídoto também foi tirado, então, como que a pessoa vai, como que a alma vai sobreviver, há um ataque desse, por isso que foi preciso, uma intervenção extraordinária do céu, e o céu deu essa intervenção, com as aparições, de Nossa Senhora, e nós aqui, que somos privilegiadíssimos, que temos também, as aparições, e as mensagens dos santos, e como se isso não bastasse, aqui, Nossa Senhora mandou resgatar tudo, todas as palavras dos santos do passado, as meditações, as vidas, tudo, 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 e consignar tudo isso, nas horas maravilhosas de oração, nas horas dos santos, dos anjos, na própria hora da paz, do Sagrado Coração, que tem tantas meditações de Santo Afonso, de tantos santos, São Gabriel da Dolorosa, São Luís Maria Grion de Montfort, São Germano, e assim vai, né, que nos mostram, né, o caminho certo, que nós devemos seguir, nesse tempo, de tanta apostasia, de tanta infelicidade, desgraça espiritual, por isso, que quem, for fiel, a rezar essas horas de oração, né, quem for fiel, ao ensino de Nossa Senhora, aqui, nas suas mensagens, e quem, sobretudo, se deixar conduzir, e guiar, pelos santos, não vai perecer, nesse naufrágio, universal, pelo qual o mundo, agora, está passando, por isso, hoje, vamos lançar, o nosso olhar, confiante, para a Santa Bárbara, que, venceu o mundo, ela é admirável, né, mais por ter vencido, o mundo, e a si mesma, dentro do próprio coração, e deixado a chama, né, do amor divino nela, dominar, do que até, por ela ter vencido, a violência da dor, de ter tido os seios cortados, o corpo todo flagelado, e por fim, a sua cabeça também, cortada pelo próprio pai, e se nós, também, vencermos, o nosso eu, vencermos o mundo, dentro de nós, com coragem, com amor, e deixarmos a chama, do amor divino, dominar em nós, nós também, seremos, admiráveis, como ela, dizem que Bárbara, significa, é, incrível, é, além dos limites, significa, assim, uma coisa espantosa, né, por isso que tem o ditado, pelo menos aqui em São Paulo, tem muito isso, né, nossa, fizeram uma barbaridade, com fulano, quer dizer, fizeram uma coisa, assim, além dos limites, de incrível, né, com determinada pessoa, ou fulano fez uma coisa, bárbara, ou fulano é bárbaro, fulano é, além de todos os limites, dizem que bárbara, significa isso, e na fé, ela foi isso mesmo, ela foi além de todos os limites, porque ela abriu seu coração, a Deus, de uma forma, extraordinária, e deixou a chama do amor divino, dominar nela, essa chama, está aqui agora, diante de você, diante, do seu coração, o mesmo Espírito Santo, o mesmo amor de Deus, que pairou, diante de Bárbara, e lhe pediu, o seu coração, está aqui, nesse momento agora, e também, pede o seu, ele está aqui, há 21 anos, através de Nossa Senhora, pedindo, o seu coração, pedindo o seu sim, como o dela, se você abrir, o seu coração, né, essa chama, vai entrar, e vai realizar também, coisas bárbaras, dentro de você, coisas, que você jamais sonhou, que aconteceriam, sua alma, vai ser inundada, de graça, inundada, de luz, inundada, de amor divino, você, vencerá, as coisas, que as outras pessoas, não conseguem se libertar, você as vencerá, com facilidade, e se tornará, senhor de si mesmo, e também, senhor, de todo criado, e, na sua alma, mesmo que tenha sofrimentos, como houve na vida de Santa Bárbara, apesar do sofrimento, essa chama de amor, vai produzir em você, um júbilo, desconhecido, do resto dos outros mortais, os mortais, pensam, que para ser feliz, que a felicidade, depende, da prosperidade, depende, depende da riqueza, depende de ter uma vida boa, e você vai ver, que com o amor de Deus, com a chama do amor de Deus, mesmo no sofrimento, você pode ter paz, você pode ser feliz, porque esta chama, vai produzir em você, a certeza, do amor de Deus, a certeza, de que Deus te ama, Deus está com você, Deus te quer, e você, portanto, não está, sozinho, então, vamos pedir a ela hoje, nossa grande heroína, que ela nos abençoe, que ela aumente, a nossa fé, vendo, esse filme de São Pedro, do começo, da fé, católica, da igreja, o quanto eles sofreram, a gente, vê, que a nossa fé, ainda, é de farinha, basta o demônio, fazer isso, sol, ela, se esboroa no ar, basta vir, uma doença, ou para a gente, ou para alguém, da nossa casa, da nossa família, que pronto, a gente já, né, não sabe o que é pior, se ver a pessoa morrer, ou se você, você preferiria até morrer, junto com a pessoa, do que você ficar vivo, e deixar ela, ver ela morrer, não é verdade? Porque você quer curar, e você não sabe, como curar, você não sabe, o que faz, e ali, naquele momento, a gente, se desespera, a gente, desanima, a gente, nossa, parece até, que a gente, não quer nem viver mais, é ou não é verdade? Acontece uma coisa, com a família da gente, que desestrutura tudo, a gente perde, os entes queridos, a gente perde, os amigos, ou a gente perde, os bens, o que que acontece? A gente, parece que perde, assim, o rumo da vida, a gente parece que não quer, nem comer mais, não quer, não quer fazer mais nada, né, a gente, a gente quer só, ficar deitado, dormir, assim, e esquecer, que o mundo existe, desaparecer, é ou não é verdade? Isso mostra, o quanto, a nossa fé, ainda é de farinha, vocês vejam a fé, daqueles primeiros cristãos, né, eles perdiam tudo, de uma hora pra outra, chegavam os guardas na casa, arrastavam pra fora, tiravam pra fora, uns morriam, outros ficavam presos a vida inteira, e ficavam presos, sendo torturados, ainda por cima, né, não era ficar lá, na cela, quietinho, deitadinho, lá, recebendo marmita, almoço e janta lá, não, era, ó, tomando chicotada, sendo afogado, pra renunciar a fé, sendo queimado, cortados, vivos, era assim, né, vocês vejam também, o quanto os apóstolos sofreram, gente, a gente olha pra, pra imagem de São Pedro, né, de São Paulo, de São, São Judas Tadeu, né, com o machadinho, assim, do lado, segurando, né, a gente acha, assim, poético, né, São Judas, assim, com aquele machadinho do lado, né, se aquele machadinho, caísse no nosso pescoço, né, será que a gente ia, ser valente, que nem ele foi, aí eu garanto, que o santuário de São Judas Tadeu, ficava vazio na hora, né, pra pedir as graças de São Judas, o santuário dele, lá em São Paulo, tá lotado, se o machadinho, fosse cair no pescocinho deles, também, eu garanto, que esvaziava na hora, né, cadê os devotos de São Judas, ih, sumiram, é ou não é verdade, né, quando a gente olha também, né, São, qual que foi o dos apóstolos, que foi cerrado ao meio mesmo? São Simão, que foi cerrado ao meio, gente, na barriga, cerrado ao meio, a gente acha, né, nossa, que estátua mais linda, de São Simão, com essa serra, né, ah, mas se fosse a gente, deitado ali, numa pedra, e eles ali, começando a cerrar, a barriga da gente, será que a gente, ia ser corajoso, que nem São Simão, né, a gente fica pensando nisso, né, é bonito de olhar, quando foi com eles, né, mas se fosse com a gente, não sei não, né, aí que a gente vê, o quanto esses homens, verdadeiramente, merecem estar, no alto daquela basílica de São Pedro, no alto das basílicas, do santuário de Fátima, de Aparecida, de todo lugar, porque o que, a coragem que eles tiveram, a fé que eles tiveram, né, foi realmente uma coisa, olha, incrível, né, vocês viram que uma das senhoras ali do filme, né, que teve a filha presa, no fim, ela acabou, né, ali, voltando atrás e fraquejando, né, você na hora que assiste aquilo, pensa, né, mas que safada, né, como ela pode fazer isso com Deus, com Nossa Senhora, né, para e pensa, se chegasse o soldado, e tirasse a sua filha da sua casa, porque, é, você é católica, é, é católico, reza para Jesus, para Nossa Senhora, segue eles, será que a sua fé ia resistir? Ia deixar seu filho, sua filha, ir para o martírio, ser morto? É, será que você ia ainda assim, continuar firme com Nosso Senhor e com Nossa Senhora? Se a resposta aí dentro do seu coração é não, isso significa, que a sua fé ainda é, de farinha, não é igual, a dos apóstolos, a de Santa Bárbara, a dos primeiros cristãos, dos primeiros mártires, e é isso, que até hoje, né, ao mesmo tempo que encanta, desconcerta, o mundo inteiro, como, a fé desses mártires, foi capaz de resistir a tudo, que coragem é essa? O que é que lhes deu essa coragem? O que é que lhes deu essa determinação, essa perseverança, né, até o fim, no amor de Cristo e de Nossa Senhora? A resposta, é essa chama da qual eu falei, é esse amor, que quem tem, tem, e quem tem, faz, tudo, por causa, desse Jesus, dessa Virgem Maria, que ama, nessa chama que tem, dentro do coração, por isso que é muito bom, né, ter uma pessoa sempre ajudando, quando a memória da gente está fraca, já não lembra mais, está cansada, o outro vem e lembra um detalhe esquecido, né, eu estava falando do novo livro do Papa, que fala que, a estrela de Belém foi uma super nova, não era nada de milagroso, de divino, que no presépio não tinha, os animais lá, junto com Nossa Senhora, sendo que na mística, a cidade de Deus, ela revelou que tinha, né, e um outro detalhe, que eu esqueci também, foi que nesse novo livro, ele escreveu que os anjos, não apareceram para os pastores, cantando, Glória e Nexel se deu, que isso aí é, entendeu, é a invenção, dos cristãos, para preencher uma lacuna, que ficou vazia, né, então, o canto do Natal, né, que é Glória e Nexel se deu, o canto da missa, né, toda missa tem, depois do ato penitencial, Glória a Deus, nas alturas, Glória, Glória, Aleluia, então, está tudo errada a missa, então, a missa, não é certa, está errada, vai ter que, mudar, então, como é que fica, né, então, nesse tempo, o que é que a gente vê, a fé, sofrendo, né, golpes, e como se não bastasse, os golpes dos inimigos, que já é natural, ainda sofre ainda daqueles que tinham que guardá-la, e são aqueles que destroem-na, demolem-na, no coração das almas, por isso que Nossa Senhora chora, essa é a apostasia da qual ela falou, em Fátima, em Aquita, em Herodes Bar, na Vassula, falou muito isso Jesus, para o Padre Gobi, já lá nos anos 70, Nossa Senhora falava dessa apostasia para o Padre Gobi, e era padre, e Nossa Senhora falou da apostasia para o Padre Gobi, também em Erechim, em outros lugares, também a vidente desconhecida na Europa, para o Padre Olívio, também, um que já faleceu, um vidente verdadeiro, Jesus falava muito da apostasia, que essa era a hora das trevas, o tempo das trevas, o século das trevas, da falta de fé, da perda da fé, então, nesses tempos, difíceis para a fé, né, Santa, Santa Bárbara, Santa Luzia, os santos, os mártires, a vida dos primeiros cristãos, vem ser para nós, né, um farol luminoso, que nos mostra, o caminho, que nós devemos seguir, e esse amor, que eles tinham, e que faziam, eles irem até, ao limite do impossível, por amor a Jesus, por amor a Nossa Senhora, este amor, Deus também quer dar, aos nossos corações, no dia de hoje, por intercessão, de Santa Bárbara, então, vamos pedir a ela, e ela com certeza, hoje, fará, chover sobre nós, uma chuva, abundantíssima, do Espírito Santo, dos dons, das graças, do Espírito Santo, para que nós, sejamos, como ela, cheios do amor divino, como os apóstolos eram, cheios do amor divino, e aí, em casa, na família, na escola, na fábrica, no escritório, no consultório, na lavoura, aonde quer que você esteja, que você trabalhe, e que você é viva ali, como aconteceu com Santa Bárbara, você vai contagiar, santamente, muitas outras almas, com o desejo, do amor de Deus, com o desejo, da santidade, com o desejo, do céu, que Santa Bárbara, nos ajude, nos ilumine, e nos conduza sempre, amém. Amém.